O que é o GKS? O que é o GKS? O que é o GKS One World? A GKS One World irá combater na luta contra a fome e na luta contra o câncer. E juntos nós iremos transformar este mundo em um mundo melhor. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Há dez meses atrás, eu estava vivendo uma vida normal, ativa. E eu nunca esperei que isso um dia fosse acontecer. Mas ninguém espera. Quando meu médico me disse que eu estava com câncer, meu mundo virou de cabeça pra baixo. Isso não está no radar de ninguém da cidade. Não no meu e nem dos médicos. Mas quando alguém nessa idade tem uma doença dessas e é detectada na estágia inicial, você não se preocupa tanto. Até você perceber que algumas coisas não estão como eram antes. Até que minha família e amigos me convenceram a ir no médico. E aí eu descobri que eu teria só 28% de chance de sobreviver nos próximos cinco anos. Fiquei chocado, eu fiquei frustrado, mas acima de tudo eu fiquei motivado. Eu senti que eu poderia vencer isso. Eu tentei os mesmos tratamentos que qualquer outra pessoa tentaria. Cirurgia, terapia hormonal e finalmente a quimioterapia. Felizmente esses tratamentos colocaram meu câncer em submissão. Mas o meu, assim como o de todos, é único. E quando volta, vai ser ainda mais forte e resistente aos tratamentos convencionais. Eu preciso de uma abordagem personalizada. Imaginem se eu pudesse aprender o que faz o meu câncer crescer. Imaginem se eu pudesse aprender porque o meu sistema imune não consegue pará-lo. Imaginem se eu descobrisse uma medicação nova que o enfraquecesse. Tem que ter uma forma melhor. E eu acredito que essa forma é através da tecnologia. Ironicamente a resposta para essas perguntas vem de um lugar que eu conheço bem. A Intel está colaborando com o desenvolvimento de tecnologias para acelerar o sequenciamento do código genético. Através de soluções em nuvens de computadores de hiperperformance. Essa colaboração não está só mudando como a forma como o câncer é entendido. Está mudando vidas. E os médicos, utilizando essa tecnologia para fazer o sequenciamento genético do meu tumor, descobriram que ele cresce de uma forma única. E com isso também descobriram que o tumor vai se tornar resistente aos tratamentos convencionais de uma forma bem mais rápida do que esperávamos. E por causa dessa informação, nós estaremos mudando o tratamento. A combinação entre a tecnologia e a ciência e a medicina mudou a forma como eu vou combater esse câncer. Mas nós temos que ir além. Conforme o meu câncer cresce e muta e sofre mutações, eu vou precisar saber quem mais no mundo tem o mesmo caso que o meu. Qual tratamento serve para elas? E qual tratamento está funcionando para elas? E para transformar isso em possibilidade para todo mundo, as instituições de câncer do mundo inteiro vão precisar usar essa tecnologia para colaborar de uma forma que também proteja as informações do paciente. Eu acredito que quanto mais dados possam ser analisados e comparados, mais efetivo será o tratamento de câncer de todos. É hora da tecnologia e da medicina se juntarem de uma forma como nunca antes. Porque quando estamos juntos, isso fica pessoal. E um dia nós poderemos acabar com isso.